É um governo do Estado pra frente pra gente É mais presente e mais futuro pra frente pra gente O governo do Estado trabalha e a Bahia avança Reforçando a saúde em Campo Formoso com os novos equipamentos para o Hospital São Francisco Jacobina ganhou novos leitos no Hospital Regional E pra combater a seca, tem mais água de qualidade com o novo sistema de abastecimento de água de Juazeiro Governo do Estado, Bahia Governo do Estado, Bahia